Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e não custa nada de graça, gente. Vamos aqui falar hoje sobre a Pangolin Prime, é uma milizinha, ó, tô aqui no meu codex, tá, e vamos ver qual é a arma, e a maestria dela também, né, ok, ó, vamos aqui em armas, vamos com a Pangolin, Pangolin Prime, tá, tem a Pangolin Normal também, tá, vamos lá, Pangolin Prime, Bom, mas se é 14, alcance 2.5, alcance 3, alcance 3 aqui, é legal, alcance 2.5 é um alcance bom, hum, deixa eu ver mais interessante aqui, 2.2, o crítico dela, chance 3,26, ó, e status 30%, tá até legalzinho, hein, é, ataque pesado é bom, hein, gente, 992, ataque pesado, é legal, só que o único que eu acho ruim, ataque pesado é quando você bate e cê zera tudo o combo, né, aí se tá, tá, mas tudo bem, vamos ver, aonde que tá farmando, se tá dropando ainda, as relíquias do Pangolin, vamos lá, Pangolin, vamos ver, Axe A11, não, tá no Val, A13, disponível, ó, legal, lua, tá vendo, ó, tá aqui em cima, tá vendo, ó, lá em Apolo, lua, pegar Axe, é legal, ó, tem um 30 dela aqui, ó, vou até fazer um pouco mais depois, na Lua, em Void, você pode fazer Marduk também, que é a missãozinha de sabotagem, ou mote, né, também, é, acho que foi mais indicado isso aqui, vamos ver, aqui nesse, aqui nesse termos também, Axe C6, também, mesma coisa, mesmo esqueminha, tá na Lua, também tá caindo, e também em Void cai, nossa, tudo isso de Axe, tá no Volte, e H1, nossa, são 3 Axe, gente, ah, interessante, hein, gente, ó, se você fizer aqui na Lua, que vem bastante, ó, se puder, né, ou vai em Void em Marduk, interessante aqui, ó, tem 3 Axe dela, e essa aqui também, também é o Axe, caramba, tem muitos Axe, tá, é, Lich, ó, só tem uma Lich, hein, Lich P5, você pode pegar ali, em Void, em Hap, missão de, eu vou deixar o vídeo sobre, como você pegar uma Relique em 1 minuto, com o Kong no finalzinho do vídeo, beleza, também Hap aqui, e tem Meso, Meso tá no Volte, essa também tá no Volte, essa também tá no Volte, caramba, R3, ué, 1, 2, 3, tá, aqui, queria ver, o diagrama, o bico, o pangolim, cabo, o cabo dela tá vindo aí, outra Relique, então, né, o M13, também não, P1, também não, só se for nessa aqui, também não, mas, peraí, rapaz, e eu não tenho a Relique? Bom, aqui tá no Volte, vamos fazer, vamos olhar com o Kais, calma, gente, ixi, rapaz, ó, seguinte, na P5, a gente tem o diagrama dela, certo, o diagrama dela, e mais nada, show, então, na Zax, gente, na Zax, que vai ser complicado, hein, na Zax, você vai ter aqui, ó, lá, o cabo dela numa Zax, tá vendo aqui, ó, na Z6, e também, o cabo dela, ela tá descendo aqui, aqui, aqui tá o cabo, também, aqui tá a pangolim, a lâmina, hum, é, por que acontece, essas aqui estão no Volte, ó, tá vendo, ó, estão voltada, hoje, se o cara quiser pegar a pangolim, vai ter que pegar, vai pegar o diagrama na LIT, tá vendo, ó, LIT P5, tá, pega o diagrama dela, tá aqui, e você vai precisar, você vai precisar do quê? Da lâmina, tá, do cabo dela, e de uma lâmina também, tá, vamos ver, espero que seja só uma parte, né, vamos ver se a pangolim, é só uma parte, vamos lá, você vai precisar fazer isso aí, rapaz, duas Zax, ah, vamos fazer o quê, né, vamos ver o que precisa pra construir ela, pangolim, tá, gente, ainda bem, ó, é uma lâmina e um cabo, tá, e que isso é Loroquim, menos mal, ou quando lançasse, se eu lançasse a pangolim Prime dupla, dupla pangolim Prime, ah, vai, bom, você vai ter as duas Zaxinhas lá, e uma LIT, beleza, não vai ser tão difícil, é uma arma legal, tá, merece sacrifício, mais ou menos, mas ela mata bem aqui, vamos lá, mostrar a build, bom, mostrar a build do Inaros, eu vou deixar essa build aqui do Inaros, também aqui, vou deixar do Kong do Inaros aqui em cima, tá, eu coloquei o Gloom, bom, a gente vai deixar só o ataque aqui, ó, pra não influenciar muito na arma, tá, tudo bem que eu tô usando aqui, os Gladiator, né, que vão aumentar a chance de crítica, é, mas tudo bem, tá bom, ah, vamos pra nossa arminha aqui, ó, pangolim Prime, o que a gente fez aqui, gente, ele fez uma, eu tenho até o Riven dela, tá, mas eu não vou já com o Riven, pra não influenciar muito na build aqui, tá, a gente tem aqui a versão dela com corrosivo, se você quiser usar o viral, você vem aqui, ó, nessa build, você vai procurar aqui, ó, o gelo, Frost, tá vendo aqui, ó, aqui a versão gelo, opa, não, peraí, é, ué, 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 por que que não tá dando viral, ah, tá, desculpa, viral, tá, aqui, ó, tá, o viral, o que 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 ela faz, ó, produz a partir da combinação de dano glacial e tóxico, tá, glacial e tóxico, tá, é, apresenta maior eficiência contra clones Grineer, o efeito de status viral amplia o dano à vida dos alvos afetados até 35%, legal, ou, também você pode vir aqui com o nosso corrosivo, que eu deixei corrosivo, tá, o que que o corrosivo faz, ó, produz a partir da combinação de dano, o tóxico elétrico, apresenta maior eficiência contra a armadura de ferrite, o efeito de status, inclusive, remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado, legal, né, então, fizemos um triozinho aqui, ó, vamos pegar aqui, se for tudo deixar junto, já deu, ó, a gente vai usar o convite de overload, bloodhush e whiphounds, tem nos meus shorts vídeos, tá, pra você tá usando isso aqui, esse trio, ah, vou deixar um pouquinho de alcance também, eu preciso deixar o alcance, o alcance é alto, mas deixa o alcance, prime hit com alcance, aí combando o prime fiber strike, com o voltaic strike, tá vendo, ó, elétrico com tóxico pra gente ter nosso corrosivo, e órgão shatter, pra aumentar mais o dano crítico, e tem esse aqui, ó, eu tenho uma dúvida com relação a essa postura, deixa eu ver, então, são duas posturas, tem essa aqui, ó, cortes rápidos com saltos giratórios, é, que salto giratório, não sei se vale a pena, nesse aqui, ó, postura hate, né, é, postura hate, dead, despair, hum, confesso que eu não, as duas são mais ou menos, tem essa aqui também, que seria interessante, turbilhão, só que eu teria que mexer na postura, ah, essa aqui também, acho que seria mais interessante, postura, se eu vou ver aqui, ó, temos aqui, iron, temos aí, iron, postura com cortes rápidos, com finalizações perfurantes, interessante, postura com ataques fortes e em turbilhão, vou pôr isso aqui, e vamos, deixa eu maximizar, achei legal as posturas dessa, dessa arma aqui, vamos pegar aqui, deixa eu maximizar essa, aqui, ó, deixa eu maximizar, deixa eu maximizar, deixa eu deixar bonitinho aqui, voltar, não, pera filho, é só voltar, filho, e voltar, isso aí, vamos lá, como ficou, tá, ó lá, postura, ataques fortes em turbilhão, beleza, acho que vai ser mais interessante isso aqui, show, e vamos agora pro aço, fazer nosso teste, no nosso simulacro da vida real, ah, também, gente, aqui, ó, antes que eu esqueça, eu tô usando aqui a escola Naramaon, tá, pra quê? Que o meu combo, né, com o Power Spike, não zere, falou, e aqui a gente mantém ele sempre a 12x, e o meu seguidor, tá aqui, minha chuchuquinha, rapaz, ajuda bastante na parte de farm, né, porque se ela dá uma meada legal, você tem o quê? Rapaz, pode fazer, eu fiz um vídeo aí, que rapaz, deu 32x, deu 32x, que eu peguei um, peguei um assiste de ácido, 32x, rapaz, que felicidade, vamos lá, testar nossa build, aqui, no aço, lembrando, no aço, gente, tem nível de inimigo 100, vida, escudo e armadura é 250%, só que a chance de cair recursos e mods é bem maior, 100%, beleza, estamos no jogo solo, com isso, posso pausar se precisar, e vamos lá, em Yanni, 5 minutinhos, pra testar a build aqui, vai ficar um tempinho lá, com essa build aqui, lembrando, no finalzinho, vou deixar, vou até marcar, o Kong e o Inaros, a build, pra quem quiser acompanhar aí, vamos pegar a relíquia rapidinho, é que lá na, em, Apolo, se não consigo, dá até pra jogar com o Kong, tá, mas, eu ainda prefiro, ainda, usar uma Cora, lá, ou outro personagem, aí, vai ficar seu critério, lembrando, gente, ele tá fazendo um vídeo, também, de sobrevivência, com todos os personagens, tá, e, já foram, já, rapaz, 6, tem, tem shampoo, lá frente, aí, viu, que vai demorar, uns meses, aí, tá, vamos lá, testar o Kongolim, ó, ó, que legal, usei o 2, aqui, do Zebagote, ó, né, é bacana, olha só, esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo ficou forte, hein, vamos lá, como você, nessa escultura, vendo, ó, ele dá uns, com, um pequeno black, vinha, ó, lá, ó, legal, né, ó, lá, vamos ver, depois, um vinha, ó, ele tá, ó, agora, tô com 12x, vamos ver se vai conseguir feitar isso aqui, legal, né, eu, eu, eu acho, eu, acho bem interessante, você usar o, 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 o bicho é muito branco, O problema é que quando vem uma corte e zera sua energia, não tem nada, ele zera você, entera? Aí, ele é muito alto, ele deve 1.000 por exemplo, rapaz, é só um tecno. Mas eu vou testar, vou tentar fazer uma build bem forte com o Neza, tá bom? Já acabou aqui minha magia, aperto o goleiro de novo, ó, tá bom? Meu, a habilidade do boom do Inaros é surreal, porque o bicho já é um tanque, né? E você põe essa habilidade dele, tipo... E a arminha tá legal, hein? A arminha tem hora que ela dá uma... E tá rápido, né? Ela já é uma arma rápida, vocês perceberam, né? Aí eu pus o ataque... Ah, tá gente, vou mostrar pra vocês. O que eu coloquei? Eu coloquei o ataque, tá? E o Grace lá nos arcanes? O ataque vai aumentar essa... Como eu tô usando o Besecker, eu coloquei... O ataque fica muito alto, até dá pra atirar o Besecker, hein? É muito rápido, né? Isso se você tiver o arcanes... Ataque, né, que é o nome do ataque, o arcanes. Ó, eu tava abrindo um armarinhozinho aqui... Parece que tem um armário aqui, só pra dar um... Olha, que legal, eu parei de bater, tá vendo? E aqui embaixo não tá zerando, tá vendo? 11x, ó... O que que acontece quando você não tá usando a escola? Correta. Você, infelizmente, ali embaixo, pode bater, ó... Ele poderia pegar ali os 12x, tá vendo? Aí embaixo do cantinho lá, no cantinho lá... Ó, 12x vezes 220, tá vendo? E vai indo, tá vendo? Ó, e quase não cai, tá vendo? Ó, mesmo apanhando ali, olha lá, olha que bacana. Tá vendo? Ela vai defendendo, ó... Olha lá, batendo e os 12x mantendo. Olha lá, treinado, treinado, treinado. Olha lá, treinado lá. Batei, né, e os 12x, treinou. Lá embaixo dos 12x, no cantinho aqui, ó... Aqui, gente, ó, treinado, 12x, tá vendo? Tô mantendo, tá vendo? Rapaz, o bichinho que vai lá e bate. É lógico, você parar de bater, você vai fazer o quê? Você vai ficar... Vai cair ali o... Suivência, né? Pronta. Tá, tá normal. Olha, tá difícil de pegar o ensino ali e matar aqueles caras ali. Rapaz, o que 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 eu... Isso aqui eu queria ver esses pulos, maluco, antes. Eu não sei como eu fiz. Como que eu dei esses pulos aqui, mas tudo bem. Eu sou PT, eu e bate espaço, mano. Não sei o que eu fiz aqui. Ah, tem o... Porém, até você poderia usar o ataque pesado, gente. Mas o que acontece, ó? Se eu usar o ataque pesado aqui, ó... Ó... Puta... O que que vai acontecer, ó? Olha lá embaixo, tá vendo? Zerou, ó... 2x... 3x... Tem esse lado ruim do ataque pesado, né? Que faz essa linha daqui. Tem que mudar, porque... Não precisa carregar rápido ali, mas... Se você zerar o... Combo ali, não vale a pena. Por um dano, né? Como vai vir umas mudanças aí, né? Vamos ver que vai vir... Um prédio. Sim, por... Mas é uma arma legal, viu, gente? Uma coisinha aqui. Passar uma força. E o bom... Deixa com alcance... Porque pelo que vem aqueles... Aqueles... Aqueles drones... Os drones... Eles... Eles aumentam a... 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 Fica chato, viu? Os lixos já são meio tanque, né? No aço. Então você deixar ele... Recuperando madura. Olha aí. Vamos formatar o acólitozinho. Pra ver como... Se o acólito vai aguentar o tranco dessa... Dessa... Dessa pangolinha. Vamos lá mais pra cá, ó. Aí você pode estar testando, gente. Viral... Explosivo... Radiação... Tá rolando o acólito. Aí você vai... A brilha pra você brincar, né? Lembra... O jogo... O jogo precisa se divertir, né? Cigarrisca... Que as pessoas fazem... Em outros canais... Porque assim... Você tem que fazer o quanto você se divertir. Se o jogo possa passar... Raiva... Vai jogar Dota. Rapaz... O bicho morroca... Nem risco... Rapaz... Tinha um acólito aí... Rapaz... Eu sei que tinha um acólito aí... Mas... Eu acho que ele tipo... Ah... Eu acho que ele tipo... Ele foi pulverizado, né? Beleza... Só 5 minutinhos aqui... Já vou com a extração aqui... Rapaz... O bichinho... Tomou a Saraivada, né gente? Mas não esquece também, gente... Deixar o like no vídeo... Que é importante... Deixa o like... Deixa o like... E eu vou gostar... Gente, deixa o like no vídeo aí... Vai... Buscar nada... Que graça... Só colocar o dedinho ali... Alô... Tchau... Deixa o meu canal... Hum... Tá com medinho... Por que tá saindo? Deixa o play... Beber, né? Bebetena... Tem gente querendo... Só caveira, Bebetena... Falando que tu aí... Não pode estar no canal... Hum... Tô achando que alguém tá com medo de você... Vamos lá... Vamos lá pra extração... Pô... Que legal ficar... Pô... Quando eu quero fazer um vídeo... E quero baixar essa parte aqui... Custa, né? Aqui... Suave... Rapaz... Ser suave, né? Ali, ó... Pangolin... Eu gostei, gente... Pangolinzinha... Batendo bastante... Você pode testar aí com viral... Explosivo, radiação... Aí você brinca lá, tá? Importante se você está se divertindo no jogo... Falou, gente... Deixa o like no vídeo aqui... Fizemos aqui nosso... Nosso teste drive... Com o Pangolin Prime... Uma arma legal... Bem divertida... Falou? E um abraço pra todo mundo também que anda apoiando o canal... Deixa eu deixar aqui, ó... Um abraço pra todo mundo aí... O Fábio... O Paulo Gomes... O Gabriel... Lembrando... A gente tá na Twitch... Estamos em débito com o pessoal... Mas a gente volta... E volta em breve... Porque tá fazendo também... Conteúdo diablinho... É... Lembrando... Todo dia, 10 da noite... Temos conteúdo do Diablo... Você que nunca conheceu... Ou é fã do Diablo... Vai acompanhando lá... Gameplay completinha do Diablo 3... E outras coisas do Diablo vai vir também aí... Falou, gente... Até mais... Deixa o like... Valeu... Tchau... Paguli Prime... A arma... Legalzinha...